A CIDADE NO BRASIL Tenho algumas coisas bonitas pra lhe falar Sei que o tempo é pouco, mas por favor Sufro, pois não tenho certeza do seu amor Perdi muito tempo com coisas banais Me deu um pouco de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia de amar, amor, amor, perdoa Me deu um pouco de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia de amar, amor, amor, perdoa Sofro, pois não tenho certeza do seu amor Perdi muito tempo com coisas banais Me deu um pouco de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia de amar, amor, amor, perdoa Me deu um pouco de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia de amar, amor, amor, perdoa Tenho algumas coisas bonitas pra falar Sei que o tempo é pouco, mas por favor Sofro, pois não tenho certeza do seu amor Perce muito tempo com coisas banais Me deu um ponto de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa Me deu um ponto de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa Me deu um ponto de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa Me deu um ponto de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, perdoa